E após uma ata apontar que estudo de demissões estaria sendo feito na Santa Casa, o governo Isaías Santana negou qualquer plano de corte de funcionários no hospital em Jacareí. O documento em questão foi apresentado pelo Conselho Gestor após reunião no dia 13 de janeiro. No texto é afirmado que a superintendente Elisethes Gorlon teria dito que o quadro de funcionários do hospital estaria defasado e apontado medidas de manutenção do atendimento. Entre os exemplos estaria um estudo para a demissão de colaboradores que não precisariam de substituições. O documento aponta ainda que o hospital não teria permissão desde setembro do ano passado para repor trabalhadores que deixassem a unidade. Neste período, ao menos 30 profissionais de enfermagem teriam saído. A ata do encontro tem a assinatura do superintendente e de outras 14 pessoas. Em nota, a prefeitura informou que houve um equívoco na elaboração do documento que ainda não teria sido conferido pela superintendência. Pois é. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto